E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É, o Rio Grande do Sul continua sofrendo muito. As frentes frias são formadas lá no sul do país pelas baixas pressões atmosféricas e agora a outra vindo do Paraguai, do norte da Argentina, em direção ao sul. Somadas, outro ciclone extratropical, tomara que não, deve se formar no Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul. Empurra frente fria. Ela não tem forças pelo continente. Vai sair para o mar e vai interferir sobre o litoral com maior intensidade. Isso entre quinta e sexta-feira. No interior também haverá chuvas, mas tem períodos de melhoria mais consistentes, mais amplos. Já no litoral, tempo instável. Hoje, sol, calor, 30 a 32 graus no litoral. Na capital, no interior, continua. O fogareiro aceso, 35 a 36 graus. Um abraço a todos. O homem do tempo.